Mantendo nossa vida consagrada ao Senhor Do céu virão as bênçãos, pois fiel é o Criador A graça retenhamos sem jamais desmorecer Jesus venceu o mundo e nos fará prevalecer Amados não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Na fé fortalecidos, revestidos de poder Seremos pelo Mestre que nos dá o seu saber Avante, esforcemos-nos em obras divinais O prêmio é a vida eterna nas moradas celestais Amados não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus Livremos-nos de todos os conselhos que nos viu Jesus, o verdadeiro que a glória prometeu Avante com propósito em nosso coração Descente a Deus servir e assim chegar à perfeição Amados não temamos A marcha para os céus A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus Amados não temamos